Música Esse é o caminho, o jeito certo pra realizar É assim que a gente quer, é assim que a gente faz Novo Ceará O PROS, partido do Cid Gomes, se reuniu no centro de Fortaleza Para apresentar o novo candidato ao governo A convenção ocorreu no último dia 29 E foi divulgado o candidato Camilo Santana Que concorrerá às eleições para governo E Zezinho Albuquerque para vice O atual governador explica porque escolheu Camilo como candidato O Camilo não tem patrimônio Porque a política não é lugar da gente enricar A política não é lugar da gente se servir A política é lugar da gente fazer sacrifício É lugar da gente se dedicar às pessoas E é lugar pra gente trabalhar Pra servir as pessoas e não pra ser servido Portanto, o nosso caminho, a nossa luta Vai ser pra eleger e aprofundar aquilo que tem que ser aprofundado de bom E o caminho é Camilo Santana, Camilo governador O Ceará aprofundar e o povo cearese não O encontro contou com as presenças do prefeito Roberto Cláudio Ciro Gomes, José Guimarães, Inácio Arruda e outros representantes políticos O candidato Camilo fala da responsabilidade que enfrentará na possível candidatura Sim, eu sei da minha responsabilidade Eu vou dedicar toda a minha energia Quero andar em cada cidade desse estado do Ceará Olhar pras pessoas, conversar, ouvir, ter humildade Vou andar desse Ceará todo Eu que tive a honra de ajudar o Ciro Gomes No campo e na cidade do estado do Ceará Nós estamos na política Pra dar oportunidade às pessoas que não têm oportunidade Pra dar oportunidade às pessoas mais pobres Esse é o legado que o Ciro Gomes está deixando no estado do Ceará Mas, Cíntico, é difícil É difícil ter um governador igual a você Eu sei dessa responsabilidade Mas, se Deus lhe permitir nos eliminar Se o povo do Ceará desejar Nós vamos pra luta pra continuar Esse Ceará de desenvolvimento, de crescimento E de oportunidade pra todos E de oportunidade pra todos E de oportunidade pra todos E de oportunidade pra todos